Eu só quero chocolate. Quem já ouviu essa música? Eu tô fazendo uma sobremesa de chocolate. Na verdade, achocolatado, mas não deixa de ser chocolate. Taça do amor, Adão e Eva. O que é fácil fazer? Leite, achocolatado, que já tem o açúcar, e a milho de milho. Só isso, leva pro fogo, deixa cozinhar bem. Já faz um bom tempo que eu estou aqui fazendo essa sobremesa maravilhosa. Deixa esfriar, ela vai endurecer um pouquinho, e aí eu levo pra geladeira, pra ficar ó, bem geladinha. E aí depois a gente se deliciar com essa maravilha. Agora tem que deixar cozinhar bem, do amido de milho. Aí fica molinha assim, depois que esfria. E aí isso aqui é tão fácil, até a gente vai fazer. E eu tenho essas duas taças, vou colocar nelas. E aí só levo pra geladeira, quando realmente esfriar, né? Não é bom a gente levar uma comida quente pra geladeira. E aí, ó, já tá lavadinha, né? Eu vou informar essas duas belezinhas. Adão e Eva. Taças do amor. E elas vão assim, viu? Pra minha geladeira. Tem altura suficiente pra ficar ali na parte de cima. Sem eu ter que mexer na prática nem nada, né? Cabe direitinho. Vou deixar aqui cozinhar mais um pouquinho. Pra eu colocar em forno, ó. Ó. E o cheirinho. Ó. Só presta geladinho. Mas eu tava com vontade de fazer essa sobremesa, já faz tempo. Sabe que você acorda e sente... E sente o sabor da comida só assim, né? Eu sinto o sabor. Eu comia muito isso. Vendo no mercado, supermercado. E aí, né? Eu já tava com uns dias com vontade de fazer essa sobremesa. Isso é hoje. Tô aqui na cozinha. Aproveito e faço. E na hora que a gente quiser, a gente tem uma sobremesa. Deixa gelar direitinho. Pronto. Então, já faz tempo. Tá aqui no fogo. Tá bem cozido. E ó. Bem mexidinho. E agora eu vou partir pras taças. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Aí eu vou dar o meu toque especial. Colocando mel. Mel de abelha puro, viu? Então, esse melzinho aqui já apareceu muito nos meus vídeos. Isso aqui, olha. Acho que tem muito tempo que eu tenho aqui. Mais de três anos. Então, o mel legítimo é isso que me pedra. Top. Faz muito tempo que eu comprei. Tá novo ainda. Perfeito. Sabor delicioso. Sabor de flores. Né? Maravilha. Então, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui na taça. E aí, vou languzar a tacinha de vidro. Aqui, ó. Um pra outra. Depois eu boto mais um pouquinho. E... Enquanto isso... Ali o... O creme, ele vai... Ele vai esfriando mais. Na hora que o botão tá tão quente. Olha, delícia, né? Chama-se o toque especial. É aquilo que você faz que fica diferente das outras receitinhas, né? Então, ó. Melzinho de abelha, legítimo, viu? Isso aqui é legítimo. Mas eu ouvi alguém falar que a galera bola. Há um jeito de fazer o mel que ele não é legítimo. Parece, mas não é. Tem todo procedimento, mas tem uma coisinha que a galera faz que não é legítimo. Isso aqui é produzido mesmo pelas abelhas. Ó. Bom. Aí agora, eu vou vir aqui, ó. Né? Com... Ó. Que delícia, pessoal. Vamos soltar. Eu preciso dele soltinho. Aqui, ó. Aí agora eu vou informar. Essa maravilha. É o mesmo gosto do que vende no supermercado. Tem diferença. Ó. Aqui, ó. Vamos olhar. E aí o melzinho que caiu, ele... Né? Ele vai encostar nessa massa que eu tô colocando aqui, ó. Ó. Vamos lá. Qual foi a quantidade de leite que eu coloquei? A mesma da taça. Aí eu coloquei o leite aqui, o leite aqui. Não é só, né? E medi essa porção. Pra ficar a continha certinha, ele tá sobrando. Aqui, ó. Só que na hora que eu for colocar, eu só vou botar depois que esfriar. E aí eu boto um papel filme, pra não ficar aberto na geladeira, pegando cheiro, nem faltando cheiro. Porque essa geladeira minha, ela é daquelas que avisa. Se tiver algum cheirinho. Aí você vai... Ela vai avisar, né? Agora aqui eu vou ajeitar. É uma delícia aqui. Eu era viciada. Eu era viciada. Eu ia pro supermercado. Aí eu era viciada nesse cremezinho, viu? Ó. Ele já tá começando. E a quantidade, eu saí botando a quantidade de amido, que eu vi que ia ficar durinho. Aí esse daqui não é aquele que fica molinho. Ele vai ficar como um pudinzinho, né? Não, só que é uma taça. Tá, ó. Olha que ele já tá ficando soltinho, ó. Tá vendo? Com... Com o mel. Ele não vai grudar na taça. Tá vendo? Ele vai ficar solto. É assim que... Que os fabricantes fazem. Ele não vem com molhinho, né? Em cima. Com melzinho. Com a... Com a calda. Pronto. Isso aqui é o mesmo jeito... Eu faço. Tá vendo? Pronto. É agora. Né? Depois de arrumadinho. Aí eu venho... Com mais um pouquinho de mel. Nessa parte aqui. De cima. Ó. Olha a parte. Debaixo. Com o porquinho do mel. Bom demais. Bom. E aí se eu tivesse outra calda. Eu poderia botar também. Deixa que ele... Né? Fique assim soltinho. Isso aqui é justamente pra isso. Pra que a... Pra que a... A massa... Ó. Ela não grude. E aí a gente vai sentir o... O gosto. Só que o meu é mel. Ó. E aí, depois, se quiser mais. Bom demais, muito bom, ó, agora eu pego um papel para passar aqui na borda, para ter certeza, e ó, aqui, para a outra, olha, bom demais, ó, Pronto, até estriou, eu boto papel frio, bem fechadinho, bem amarradinho, e ali fica na geladeira, na hora que eu quiser, e o marido, a gente come só para estriar na geladeira, mas o do mercado que eu comia, ele é mais líquido. Esse daqui fica com a consistência de um pudim, tá, olha, Adão e Eva, taça do amor, Chocolate com mel, achocolatado, ah, eu não coloquei mais açúcar não, o açúcar já está do achocolatado, que ele, né, já é muito açucarado, E agora do mel, que eu coloquei aqui, ó, na lateralzinha, e ele ficou banhado, né, e boiando pelo mel de abelha, tá, ó. E no chão que ele esfria, né, daqui a pouco ele está esfriando, aí eu volto para botar, né, o papelzinho aqui, papel filme, plástico filme, para colocar na geladeira, deu, já deu, aqui uma esfriada, e aí agora eu estou cortando aqui, ó, o papel, o plástico filme, não é papel, é plástico filme, para fechar, e aí esse lixo é ruim em trabalhar, ele embosca todinho, ó, Depois eu mexo nesse aqui. E aí, é, vim, tá, né, tá mormindo, tá, ó, top. Pronto. Fechadinho. Mordinho pode ir para a geladeira. Também, com esse, esse gelinho na minha geladeira, no instante o bichinho vai, fica a geladeira. Ó. Pronto. Fechadinho, preparado, né, para ir gelar, taça do amor. Adão e Eva. É? Gostoso. Tchau, 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 tchau. Tchau.